Música Fala galera, tudo bem com vocês? Então beleza? E no vídeo de hoje é um dos vídeos mais pedidos desse canal E como vocês mandam e eu falo Eu vou gravar o vídeo, quer dizer, estou gravando, já gravei O vídeo da minha rotina da noite O que eu faço todo fucking dia Quando eu volto da minha escola Espero muito que vocês gostem galera Porque demorou pra fazer, que eu não tenho ajuda Eu gravo tudo sozinha com a câmera desse tamanho, mas gravo Não se esqueça de dar o like Porque cada vez que você vai dando mais like O Youtube vai te recomendando mais meus vídeos O Youtube tá parando de enviar os vídeos Quando você clica na notificação Mas se você não tiver clicado na notificação, clica aí que você vai recebendo os vídeos Ou não, porque o Youtube não envia mais Não envia mais Então vamos logo deixando o like, que eu sei que vocês vão esquecer depois Então vamos logo, vai, vai, espero, espero E vamos comigo com a minha rotina E essa é a hora que eu chego da escola E eu vou logo pra cozinha Porque eu normalmente estou morrendo de fome Largo tudo e vou comer Porque é assim que funciona aqui em casa Vou logo pegando alguma coisa Normalmente eu tomo em orgulho Uma coisa mais justa Eu tava afim de comer castanha E daí eu peguei esse negocinho de castanha e volto pro meu quarto Aí eu fico um pouquinho olhando minhas redes sociais Até perceber que eu tenho que fazer meu dever de casa E daí primeiro eu boto uma roupinha confortável Pra não ficar com as roupas de escola E eu vou logo pegando meu material Normalmente eu tenho uma aula vaga no primeiro período Eu passo o dever na escola mesmo Mas hoje bateu vontade Provo essas coisas Vamos estudar, né? Que vou passar de ano E daí eu sempre checo meu e-mail pra ver se tem algum dever Aí quando dá umas 5 horas Chega a hora de me arrumar Que eu tenho aula de boxe Aí eu boto uma leg Uma blusa bem confortável Porque essa aula é bem pesada E daí eu jogo meu cabelo pra baixo Vou fazer um rabo de cavalo Eu sempre levo comigo essa água Que tem sabor Tem zero calorias Mas é muito boa Daí eu levo Às vezes depois do boxe A gente passa em algumas lojas No supermercado Pra adiantar tudo que tem pra semana E é a única hora que dá tempo, né? Chego em casa Vou logo me banhar Tirar essa roupa suada Então, gente, quando eu acabo o banho Às vezes eu passo essa máscara Só queria passar hoje Porque, sei lá Sempre prendo meu cabelo Pra não bagaçar tudo Eu lá passando a máscara Princesinha bonitinha Acabei com as... Beleza Depois da máscara Eu vou direto pra cozinha Porque eu não comi nada Eu vou estar morrendo de fome Eu ligo a luz Vou procurar o que eu quero na geladeira Normalmente eu acabo tomando Esse meu shake de proteína de morango Tem gosto do Nesquik Mas é de proteína Esse shake bem fit, assim, entendeu? Que eu tô tendo uma dieta fit agora E como as castanhas Fico aí de boa relaxando E depois eu tenho que subir logo Eu vou logo escovando o dente Fazendo essas coisas que todo mundo faz Antes de dormir Espero que todo mundo faça, né? Favo minha fuça Ui! Dava água em mim E daí eu vou lá pentear minha jugo, né? Porque precisa E eu sempre passo esses cremes pra espinha Eu não tenho muita espinha Mas vai que é, né? Um dia E daí eu vou logo preparando a minha cama O meu cantinho Que é a hora A melhor hora do dia Que é aquela hora que você tem que relaxar E você fica sem fazer nada Só no seu iPad Só fazendo essas coisas Que você só passar relaxando aí Melhor hora do dia Não se esqueça de me seguir no Instagram É sempre bom E daí eu tomo minha melatonina Pra não ter insônia de noite E sempre passo uma manteiga de cacau na boca Então foi isso, galera Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de dar aquele like Pra fortalecer a amizade Se inscrever no meu canal Mais uma vez E é isso Muito obrigada por ter assistido o vídeo Um cheiro Falou!